Rapaziada, rapaziada, o negócio pegou fogo ao olho, patinado o cara, patinado. Pegou porque pegou sem querer. Você tá falando que eu não bato o quê? Opa, não bate. Aí galera, tô muito feliz, lutei com esse campeão aqui, essa fera aqui, foi uma honra, primeira vez minha, a mão do cara é pesada demais, o índice não aguentou bem. Parabéns, hein? Não, deixa eu falar, esse cara me preocupou muito, perturbou muito, velho. Fizemos um show, né, cara? Caramba, vai lá. Maior evento que já teve na história do Brasil. É verdade, é verdade. Inúmero de visualização, internet, Instagram, tudo, sua internet bombou, seus patrocinam parabéns, os meus também parabéns, fico feliz e fico feliz de ter sido seminocauteado pelo campeão. O que é isso? O que é isso? Valeu! Valeu!